Preciso terminar de queimar essa Zona Infestada. Pobre coitado, mas aposto que você mereceu, hein? Caiu. Eu posso vender isso. Mais uma recompensa. Ok. 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 Acho que vou voltar aqui para acabar com a infestação mais tarde. Ok. 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 Não, não, não. Que barulho foi esse? Isso, o injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.